É hoje, dia 21 de setembro, que Cristina Ferreira se reencontra com Manuel Luiz Golcha para juntos voltarem a apresentar o programa Você na TV, que conduziram em conjunto durante 14 anos. A nova diretora de entretenimento e ficção da TVI quer despedir-se do formato, uma vez que não conseguiu fazê-lo, quando em 2018 trocou a estação de Queluz de Baixo pela SIC e nas redes sociais revelou estar nervosa e ansiosa pelo reencontro com Golcha. O reencontro. Estou nervosa e ansiosa, porque passaram dois anos. Será que está tudo igual? O que um pensava, o outro dizia. E há coisas que não mudam. Mais do que apresentarmos juntos o Você na TV, acho que pela primeira vez vamos dizer um ao outro o que sentimos neste tempo. E escreveu na legenda de uma fotografia que partilhou no Instagram na noite deste domingo 20 de setembro, onde apareceu ao lado de Manuel Luiz Golcha, nos tempos em que os dois apresentavam o matutino da TVI. Fãs e famosos não conseguiram esconder a felicidade por voltar a ver Cristina Ferreira e Golcha juntos e encheram a caixa de comentários da publicação de mensagens cheias de entusiasmo. Amanhã vais dar um banho a SIC. Escreveu Lilica nessas. Vai que é teu. Comentou Iva Domingues. Puro amor. Finalmente. Muito ansiosa. Esperei por este dia. Queremos os dois juntos de novo. Que dia bonito. Pode ler-se ainda na publicação. O programa desta segunda-feira será o fecho de um ciclo para os apresentadores, uma vez que será a última vez que Cristina Ferreira e Manuel Luiz Golcha vão estar lado a lado no Você na TV. O programa desta segunda-feira será o fecho de um ciclo para os apresentadores,